e fala galera do backstage como é que vocês são tudo em ordem seguinte galera estou fazendo esse vídeo para vocês agora para vocês terem mais informações sobre os projetos do backstage tá então eu andei lendo aí vários tipos de comentário todo mundo perguntando do Centra da 550 da 118 né porque querendo ou não é os projetos que mais estão sumidos do canal né eu acho que em primeiro lugar tá Centra em segundo lugar a lasanha 550 e por último a 118 porque muito recentemente nós vimos a BMW 118 em São Paulo inclusive filmei para vocês tá eu acho que esse é os projetos mais sumidos do canal né acho que não vai ter outro não é isso mesmo tá e vou explicar para vocês o paradeiro de qualquer um deles tá de todos eles aliás porque temos informações só que o problema é o seguinte galera a 550 e a 118 elas estão em São Paulo como vocês bem sabem e o centro tá no pátio como vocês sabem eu acho que quanto questão de Centra eu não preciso falar mais nada para vocês porque eu fiz o vídeo recentemente contando tudo do Centra né apesar de ouvir gente falando a culpa é do razuque porque ele andou com o carro tá a culpa é do despachante a culpa de não sei o quem galera passou tá a culpa foi minha mesmo de ter andado carro sem documento quem mandou andar sem documento né enfim a culpa foi minha isso aí é águas passadas não tem nem o que não tem nem o que contestar quanto a isso tá ai de quem que é a culpa não precisa saber de quem que é a culpa enfim aconteceu o carro tá preso já pagamos os débitos do carro entendeu e agora a gente colocou na mão do advogado para resolver isso aí porque o carro pode realmente ter sido preso por culpa minha mas já pagamos pelo nosso pecado justamente pagando todos ou todos os débitos do carro pátio enfim tudo a gente entendeu vamos pagar pelo erro que fizemos entendeu não é isso é o razuque cometeu o erro e ficou por isso mesmo não cometemos o erro e pagamos pelo erro tá mas já que pagamos por tudo tá na hora de soltar o carro vocês não concorda comigo mas enfim isso daí não a gente não quer saber de quem que é a culpa mas se vocês são águas passadas negócio no carro tá lá entendeu e só um advogado para tirar da gente do carro da gente do pátio fechou a 550i tá só para conhecimento de vocês ela já está pronta aliás a lasanha 550 já está pronta mecanicamente falando né pelo cadu da autoverc já faz acho que já tem algumas semanas é que eu não tive tempo de ir em São Paulo tá é por isso que nós vamos para São Paulo justamente para buscar ela tá a gente deu uma separada na equipe o belga teve que ir lá em cascavel né porque apesar do belga trabalhar com a gente no canal o belga também tem as suas obrigações com a família dele tá para quem não sabe o belga também ajuda a família dele o pai do belga mandou mensagem para mim ele ficou super feliz com a contratação mas ele falou vamos dar uma revezada no belga às vezes eu preciso dele aqui uns tempos mas aí você fica com ele outros tempos ele não tio relaxa que nós 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 se vira tá então belga foi para cascavel ele foi para cascavel na sexta-feira tá e hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês no domingo mesmo tá bom faço faço vídeos bem ao vivo para vocês aí e acredito eu que na segunda ou terça-feira o belga já tá voltando eu acho que às vezes eu vou falar para o André ir lá em cascavel buscar o belga tá aí você fala por que que o belga não vem de King Air não galera porque não é um custo-benefício bom né o belga até falou para mim ó se quiser andar de King Air pode andar mas vai pagar o combustível aí eu falei quanto custa um combustível daqui até cascavel sei lá gasta entre 15 e 20 mil reais fazer uma 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 palhaçada dessa aí eu falei não não vamos deixar a ponta de uma vez que nós foi para o Paraguai por Uruguai aí nós usa esse King Air o negócio é o seguinte galera bom então quando o belga voltar para cá a nossa intenção é ir em São Paulo buscar a quinhentos e cinquenta tá e agora eu dei a função para o belga para vocês verem mesmo belga lá de cascavel ele consegue resolver BOS do canal né então eu peguei virei para o belga falei belga a quinhentos e cinquenta está na sua mão falta para-choque falta farol falta os acabamentos vai a lá atrás se vira arruma a peça só me passa o pique para eu pagar o cara e o cara enviar a peça tá pneu novo enfim tudo de essa missão para o belga já achou para-choque compramos o para-choque ele tá lá atrás do farol isso ele lá em cascavel e eu aqui ó final de semana hoje é domingo ontem foi sábado entendeu ontem mesmo belga já foi lá fechou bateu o martelo no negócio já fiz o pique resolveu já estão enviando para-choque lá para cadu autoverc nisso cadu já vai levar para pintar o para-choque já vai por nela também entendeu então o que eu falei mecanicamente a quinhentos e cinquenta está pronta só não está pronta esteticamente falta pneus novos para-choque novo e farol novo colocou isso nela ela já está pronta para pegar a gente já poder pôr no autódromo fazer graça com ela por exemplo tá para trazer para cá para nós gerar conteúdo ok então a quinhentos e cinquenta muito perto de vir só vamos esperar o belga voltar para cá junta aí o belga e andré e vamos para são paulo fazer isso aí e nós vamos para são paulo galera inclusive de lexus tá isso é uma coisa que eu vou falar para vocês vou aposentar a maroquinha tá vamos fazer viagem com carros novos tá bom todo mundo já está enjoado de viagem com a maroc então eu não vou para são paulo de amaroc mais uma vez tá eu sei que ela é o carro de estrada eu amo essa caminhonete para mim a melhor caminhonete tem na face da terra tá bom mas vamos dar uma entrega para ela e vamos viajar com carros novos o belga mesmo falando para mim não vamos viajar com vários carros tá vamos viajar com lexus vamos viajar com o carro novo que a gente comprou vocês não sabem qual é que é um carro legal também entendeu para justamente a gente fazer conteúdos novos aqui no canal tá bom então a gente vai fazer essa viagem e vamos lá buscar a 550 não falta muito acho que ela está muito perto mesmo da 550 está aqui na nossa garagem junto com o resto da frota inclusive eu tô pensando aqui galera vai chegar tanto carro que eu não sei o que que eu vou fazer velho porque assim a minha garagem é grande né só que a área coberta cabe quatro carros cobertos se tiver um carro a mais vai tomar sol né então eu vou pensar na possibilidade assim que chegar todos os carros assim que chegar todos os carros às vezes eu vou pensar na possibilidade de guardar a maroc lá na casa dos meus pais tá que lá tem vaga basicamente vai ser só a série 1 lá inclusive outra coisa que eu ia falar para vocês eu vou fazer um escambo com a minha família definitivamente a montana vai vir para cá eu vou pegar a montana e vou pôr lá no fundo porque meu pai virou para mim esses dias e falou que não quer nem saber da montana mais que a montana está dando trabalho que não sei o que eu falei não então tá então se eu vou dar a série 1 para vocês vocês me dar essa montana pra cá então que eu vou pôr um motor 2.4 nela eu faço qualquer coisa com essa montana aí e aí eu acho que bom quando tiver todos os carros aqui eu já tô até prevendo o futuro né quando tiver todos os carros novos aqui ó eu já tô até imaginando isso aí imagina lexus pulse o carro surpresa que a gente comprou e o super trunfo o substituto da x3 é eu não vou querer deixar eu vou preferir largar a maroc no sol do que qualquer um desses carros que vão estar aqui na minha garagem então às vezes vou pensar na possibilidade de deixar a maroc dormindo do lado da 118 lá na casa da minha mãe que tipo é 5 quadras aqui é bem pertinho do que pôr ela no sol aqui porque ela é muito grande ela ocupa muito espaço na garagem tá então eu imagino super trunfo 2.0 aqui o carro surpresa que eu comprei aqui né ou carro surpresa eu posso por aqui o lexus vai ficar aqui porque o lexus vai ser o meu novo daily car é como se fosse o substituto do s3 tá o lexus tá vindo pra ficar no lugar do s3 então eu já vou prever o futuro aqui com vocês super trunfo 2.0 vai sair essa aqui vai ter outro super trunfo lexus carro surpresa que eu comprei e na frente o pulse por exemplo né e vai ter mais carros você imagina vai ter centra vai ter 550 onde que eu vou pôr tudo isso de carro né é muito carro e essa caminhonete ocupa muito espaço então eu vou ter que ver ou eu vou comprar uma tenda por aqui no fundo entendeu eu vou ter que pôr os carros no fundo porque eu não quero carro tomando sol galera então eu não sei se eu compro uma tenda grande põe um carro de baixo aqui eu vou pensar eu vou pensar na melhor possibilidade tá por quê? porque daqui uns dias galera vai estar infestado de carro nessa garagem vai estar infestado de carro mesmo tá bom e por último mas não menos importante notícias da 118 tá o que que nós já fizemos na 118 galera já fizemos coisas que vocês não sabem tá na 118 a gente primeira coisa fizemos fizemos trocamos tudo que tinha pra trocar o motor isso aí vocês viram tá ficou caríssima quanto ficou 10 mil reais pra arrumar aquele carro ficou perfeito depois o meu irmão pegou o carro e levou na Reico de São Paulo pra trocar o mapa nessa troca de mapa a 118 ganhou 30 cavalos de roda ela chegou lá com 160 cavalos de roda e saiu de lá com 190 cavalos de roda nossa 118 e aí eu nem andei nela ainda e aí tirou os pops and bangs dela o Rafael meu irmão andou nela inclusive tá com meu irmão lá em São Paulo que enquanto ele tá aqui ele tá lá usando ela ele vai trazer pra cá e meu irmão andou nela e falou Dudu do céu a 118 tá muito mais forte do que era antes falei mentira eu não acredito nisso e ele falou é tá ele falou que é olha lá as crianças tocando campainha e saindo correndo na minha casa vê se eu tenho idade pra essas coisas ai meu Deus do céu mas enfim aí aí enfim meu irmão falou que disse que ela ficou muito forte ficou muito forte mesmo e no gráfico que o Binho mostrou pra mim deu 30 cavalos de roda mais do que tava antes então eu tô muito curioso o Rafael disse que ela não tá nem cheirando gasolina disse que ela cheirava gasolina antes por causa daqueles tiros que dava enfim disse que o carro tá outro depois do mapa então eu tô muito curioso pra ver inclusive na hora que ela chegar vamos pôr ela do lado do Lexus lá no autódromo pra ver quem que anda mais é 118 ou Lexus entendeu vamos pôr o Pulse Univus também e agora por último mas não menos importante a 118 está no momento nesse presente o momento que ela saiu da Reiko pronta finalizada Stage 2 Reiko com 190 de roda maravilha muito obrigado né e aí ela saiu de lá e foi pra Lantec quem não sabe o que é Lantec eu vou explicar pra vocês Lantec é uma empresa que fica em São Paulo capital óbvio as melhores empresas do mundo estão em São Paulo não tem como galera eu sou fanboy pra você ver eu amo meu estado eu sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul mas a gente tem que se curvar a São Paulo tá a gente tem que se curvar a São Paulo São Paulo é a melhor cidade do país é onde tá as melhores coisas as melhores empresas os melhores funcionários tudo tá em São Paulo então uma das melhores empresas de faróis e lanternas do Brasil é a Lantec ela está em São Paulo e a nossa 118 está lá instalando os faróis com Angel Eyes inclusive deu dor de cabeça pra eles porque o módulo que tava nela parece que era um módulo de 320 aí dá conflito com o da série 1 aí eles foram atrás por fim já conseguiram fazer acender xenon alto e baixo eles estavam com um pouco de dificuldade pra conseguir fazer acender o LED por causa do módulo que estava errado e a dificuldade no caso era encontrar o módulo certo mas o carro tá lá eles falaram que iam dar um jeito de arrumar que o carro não sai de lá sem acender o farol coisa rápida acho que se eu não me engano eles devem ter pedido o módulo certo pra pôr no farol pra pôr e acender e funcionar que daí tem que fazer code um monte de coisa então a próxima vez que vocês verem a 550 e a 118 vocês vão ver ela de uma forma diferente do que vocês viram da última vez tá bom mas muito em breve esses dois carros vão estar aqui na nossa garagem muito em breve mesmo o que eu falo pra vocês eu acho que em menos de 15 dias esses dois carros já estão aqui no canal de volta pra gente aproveitar e gerar mais conteúdo também tá bom então é isso aí galera só um dizer rápido aí dos carros da frota tá bom já já vai estar tudo aqui daqui vocês vão ver hoje tem 3 carros só na garagem Amarok X3 e Nivus tá o Nivus já foi embora já tem dono vai pro interior de São Paulo perto de Avaré tá então o Nivus se preparem uma das últimas vezes vocês estão vendo só estão vendo o Nivus aqui na garagem então vocês imaginam a gente tem nosso mesmo só a Amarok porque até a X3 também tá vendida olha só galera o único carro que é meu aqui é a Amarok mesmo tá então a X3 também vai embora mas enfim é isso aí tá a X3 e o Pulse e o Nivus vão embora mas vai chegar coisa nova aí pro canal beleza galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou falou